Amante do perigo né, ta curtindo o baile até a tarde sem coxar A vista nós tamo passando de granada e ponto 30 Hoje deu ruim pra ela bateu de frente com a feira Que hoje tu ta fudida, que hoje tu ta fudida Então carimba, 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 carimba Carimba, carimba, você ta no pente de 30 O Topre é bandido, não ta nem ai pra nada Caio Dog é bandido, não ta nem ai pra nada Nois é criminoso, pega a tchecadeira e saca Nois é criminoso, pega a tchecadeira e saca Caio Dog é bandido, não ta nem ai pra nada Nós é criminoso, pega a tcheca dela e sai Carimba, você tá no pente de 30, tá bom? Carimba, 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 você tá no pente de 30, tá bom? Essa batida entra na sua mente DJ Caio, toque novamente Bagulho doido, vambora Caio, toque de 30 A vista nós tamo passando de granada e ponto 30 Hoje deu ruim pra ela, bateu de frente com a fila Que hoje tu tá fudida, que hoje tu tá fudida Então carimba, 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 você tá no pente de 30, tá bom? Carimba, 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 você tá no pente de 30, vai? Carimba, 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 você tá no pente de 30, vai? O Topre é bandido, não tá nem aí pra nada E o Dog é bandido, não tá nem aí pra nada Nós é criminoso, pega a tchecadela e saca Nós é criminoso, pega a tchecadela e saca Nós é criminoso, pega a tchecadela e saca E o Dog é bandido, não tá nem aí pra nada Nós é criminoso, pega a tchecadela e saca Carimba, você tá no cast de 30 Carimba, 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 carimba Essa batida entra na sua mente DJ Caio, toque novamente Caio, toque, DJ Caio, toque, DJ